A CIDADE NO BRASIL Hoje não fecheis o vosso coração, mas ouvi a voz, a voz do Senhor. Fim de exultemos de alegria no Senhor e aclamemos o rochedo que nos salva. Ao seu encontro caminhemos com louvores e com cantos de alegria o celebremos. Hoje não fecheis o vosso coração, mas ouvi a voz, a voz do Senhor. Vim de adoremos e postremos-nos por terra e ajoelhemos ante o Deus que nos criou. Porque Ele é nosso Deus, nosso pastor e nós somos o seu povo e seu rebanho. Hoje não fecheis o vosso coração, mas ouvi a voz, a voz do Senhor. Oxalá ouvi-seis hoje a sua voz, não fecheis os corações com bem meriva. Como em massa no deserto aquele dia, em que outrora vossos pais me provocaram. Hoje não fecheis o vosso coração, mas ouvi a voz, a voz do Senhor. Hoje não fecheis o vosso coração, mas ouvi a voz, a voz do Senhor.